O presidente da Câmara de Vereadores concedeu uma coletiva de imprensa para anunciar as providências que irá tomar em relação aos altos salários de alguns servidores da Casa de Leis, que foram identificados depois de uma auditoria. Cauteloso, ele destacou que é necessário regularizar a situação, mas sempre dentro da moralidade e legalidade. Você sabe que eu fui reeleito e nesse processo da reeleição culminou com a eleição da mesa diretora, na qual eu me elegi presidente da Casa junto com o grupo. E quando eu assumi a presidência da Casa, eu tinha informações, tem informações que só o presidente tem acesso, tinha acesso. Então, por exemplo, quanto a relação das folhas de salários dos servidores da Casa, nenhum outro vereador tem acesso, somente o presidente, somente o presidente da Casa. Então, eu assumi dia 1º de janeiro de 2013, quando eu fui fazer o primeiro pagamento dos servidores da Casa, isso é geralmente dia 20, dia 25 de janeiro, online, eu peguei a relação das folhas e eu vi, constatei servidores ganhando 24 mil, 23 mil, 34 mil, 18 mil, 17 mil. Então, a gente deu um impacto, porque em sã consciência, uma relação de salário dessa aí está fora da realidade, da nossa realidade. E daí a gente foi, eu não questionei, porque quem era eu naquela situação pode estar questionando. A minha preocupação foi no mês de fevereiro, que janeiro era recesso ainda, vocês acompanharam que era recesso, no mês de fevereiro foi fazer um estudo, procurar fazer um estudo para levantar como é que era essa composição de salário. Então, isso tudo, vocês têm que saber, como se trata de um poder, que é o poder legislativo, tem que ter o rito da Casa, eu não posso chegar assim aleatoriamente e impor. Então, tem que ser uma coisa assim, tem que ter parecer jurídico, tem que ter parecer da controladoria que tem a controladoria da Casa, ser o rito respeitando o princípio da legalidade e da impessoabilidade desse jogo todo aí. Então, nesse contexto todo, ficou de fevereiro, março eu fiz por escrito, protocolei para os órgãos internos da Casa que eu precisava de ter esse levantamento, esse estudo técnico e ficou de março com o protocolo até o mês de outubro, outubro agora desse ano, para ter uma sinalização, um sinal verde, um ok, que a Câmara poderia fazer, contratar esse profissional para fazer esse estudo técnico. Então, o que aconteceu? Em outubro, final de outubro, a gente fez, começou, fez a contratação desse estudo técnico e agora, a questão de duas semanas atrás foi me entregue, de uma forma oficial, individualmente, servidor por servidor, a composição sinal de cada um. O resultado disso daí, para vocês entenderem, o resultado disso daí, tudo é legal, tudo que os servidores estão recebendo é legal. Por que que é legal? Porque foi amparado em resoluções desta Casa. É aí que vocês têm que entender. Resoluções, a resolução zero, tem quatro resoluções que foi embasou. A resolução 14 e a 15 são todas do dia 17 de 6 de 2003. 17 de 6 de 2003, a 14 e a 15. Essas resoluções da 14 e a 15, ela trata, assim, vários itens, mas o principal é a questão de cargos e das gratificações, onde que define as gratificações dos servidores de carreira. Estou falando só, a discussão aqui é só servidores concursados de carreira, do quadro próprio, tá? Então, que trata a composição da gratificação até 100%, né? 100%. Essa história aí das gratificações do 100%, ela começou, então, com essas duas resoluções, a 14 e a 15, que trata sobre as gratificações das organizações administrativas e define as gratificações até 100%. Então, começou isso daí em 17 de 6 de 2003. Depois a gente vai dar, se vocês quiserem, cópia dessas resoluções, acho que vocês vão ter públicos aí, mas vocês vão pegar a cópia dessa resolução, e a cópia da ata também, que essas resoluções não é o presidente que faz, essas resoluções é aprovada no plenário da Casa. Então, essa resolução, ela passou pelo rito aqui da Casa, dos pareceres da comissão, em 2003, e foi aprovada em junho de 2003. Então, foi aprovada, eu tive o cuidado de pedir a cópia da ata desse material para levantar, foi aprovada na época por unanimidade. Então, na época, a Casa aprovou 100% de gratificação para todos os servidores concursados. A outra situação que chamou a atenção mais ainda é a questão do que define os 200%, os 200%, que é o caso da figura do controlador, do controlador da Casa, porque a controladoria, só para vocês entenderem, é uma exigência da Constituição Federal, é legal ter a controladoria, mas quem define essa questão dos percentuais também é a Casa, através de resolução, né? Então, através de resolução. Então, essa resolução que definiu os 200% de gratificação para o controlador foi a resolução 044, 044 de 10 de 12 de 2007. 10 de 12 de 2007. Então, essa coisa aqui, a partir do momento que a resolução foi aprovada, a 044 e a 045, que definiu os 200%, então começou em 10 de 12 de 2007. Então, eu, em 2007, eu nem era vereador aqui ainda, mas foi também, foi aprovado. Então, eu estou querendo colocar, essa de 10 de 12 de 2007, 200% para o controlador, por controlador, controlador é a pessoa que, ele tem um mandato, é escolhido pelo presidente da Casa, ele é escolhido pelo presidente da Casa, ele tem um mandato de 4 anos, um mandato de 4 anos, e nesse período de 4 anos, ele se torna imexível. Ninguém pode mexer, a não ser que ele cometa algum ato, um ato de improbidade. Mas, se ele tiver desempenho nas funções de normal, nem um vereador, nem muito menos o presidente, tem direito legal de estar removendo ele da função. Então, ele tem um mandato de 4 anos. Então, essa é uma situação. Então, foi garantido esses 200%, ele vem ganhando, né, num acerto normal. Por que que a gente está colocando tudo isso aí? Só conseguimos tirar todas as informações a partir do momento desse estudo. Outra pergunta que eu quero responder é o seguinte. Ah, por que que não foi, eu vi um vereador aí falando na tribuna, alguns dias atrás, ah, por que que não foi pego um funcionário da Casa, porque é servidor da Casa, que nós temos economista, nós temos contador, nós temos administrador, tem pessoas formadas em gestão pública, eu tenho o melhor quadro, essa câmara aqui, para vocês terem uma ideia, eu já falei isso na tribuna, é um dos melhores quadros de profissional de todas as câmaras que a gente conhece a nível de Brasil. É essa câmara aqui. Agora, como que eu vou, em sã consciência, pedir para uma pessoa que foi citada aí, que a maioria se enquadrar nessas faixas aí, pedir para ele fazer um estudo técnico e apresentar para cortar na própria carne? Você sabe que isso não existe. Então, nós tínhamos que pegar, arrumar um pessoal de fora, que no princípio da impessoabilidade, daquela questão da imparcialidade, toda essa situação foi respeitada. E é onde que a gente conseguiu levantar essas informações. Outra situação que eu quero colocar, nesse quadro todo aí, dentro desse estudo técnico, foi levantada as questões que na nossa avaliação é imoral, isso é um fato, e dentro dessa situação toda aí, nós estamos propondo mudar, alterar, alterar, alterar esse quadro dessas resoluções. Inclusive, eu já protocolei na casa a resolução, agora, quinta-feira, sexta-feira eu protocolei, três resoluções que vão alterar as atuais, três propostas para alterar as atuais. Essa, por exemplo, que fala das gratificações, que hoje é 100%, que é a resolução 1415, 1415, eu estou propondo para ficar, no máximo, com 30%. Com 30%, tá? 30%. E a outra resolução que fala dos 200%, que nós vamos deixar com o máximo 50%, e a figura do controlador que tem hoje aí, que nós vamos mudar a estrutura, através da resolução do controlador, vai ter o controlador, mas vai ter uma espécie de uma diretoria, o controlador mais uma pessoa, que vai estar para democratizar esse espaço de controle da própria Câmara de Vereadores. A gente teve a preocupação de fazer essa situação de uma forma bem transparente, vocês devem ter que, eu vi vários questionamentos na imprensa, por que a gente não divulgou isso, não falou? Nós só não divulgamos isso antes, em respeito aos próprios servidores da casa, os próprios servidores da casa, porque é que todos são pessoas concursadas, isso que a gente está falando, são pais de família, são mães de família, muitos são até avós aí, em respeito a isso, para não fazer um cavalo de batalha em cima desses servidores, a gente poderia muito bem estar soltando isso na imprensa, estar falando, ah, fulano ganha isso, ganha aquilo, estar linchando essas pessoas publicamente, no modo geral, porque a sociedade em sã consciência não concorda com esse tipo de situação. Então a gente partiu do princípio de estar preservando, por quê? Não tem nada ilegal nessas portarias, nessas soluções, tudo é legal. Se eles estão ganhando isso aí, foi uma coisa que foi deliberada aqui na Câmara, igual você tem anteriormente. Eu tive que cuidar também de estar conversando com o Valtz, que é o presidente da associação dos servidores da casa, tem uma diretoria, tem uma associação, eu algumas semanas atrás já falei com o Valtz que a gente, num momento oportuno, estaria convidando ele, explicando para ele a situação, ninguém ia fazer nada no atropelo, ninguém, em momentos alguns, ia promover aqui a caça às bruxas, o achincalhamento público, ninguém tem essa pretensão de fazer, tanto é que nos documentos que vocês vão estar recebendo aí, a gente está tomando o cuidado, não vai ser distribuído nome de servidores para vocês, se vocês quiserem, através da presidência, vocês não vão conseguir, vocês vão conseguir de uma outra forma, mas não decorrer, isso é uma outra situação que nós vamos estar colocando aqui também, através da resolução, onde que todos os salários, o leiriste de todos os servidores da casa, tanto concursado, como não concursado, como os vereadores da casa, vão estar no portal da transparência, isso aí, mas só que tem que ser através de uma outra portaria, resolução interna, que nós estamos vendo, já estão providenciando isso daí, para a partir do, nos próximos dias já está, a partir do momento da aprovação dessa resolução, na nova realidade, a gente está colocando isso daí, para que todos tenham acesso a esse tipo de informação, para tornar, deixar público, para mostrar que essa casa não tem nada a esconder, para mostrar que nós estamos agindo aqui com serenidade, com seriedade e com comprometimento com a coisa pública, foi o princípio que sempre nos norteou, desde o início do nosso mandato lá atrás, e agora mais ainda como presidente da casa.